Ira toma decisão e faz pedido especial a Oron. A Fife desconfiada e deixe Neva nervosa com pergunta. Oron se cansa de esperar e carrega Ira no ombro, e a leva para seu quarto. Veja tudo aqui nesse vídeo. Então curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, se também quer ver a primeira noite de amor dos dois, comente e deixe corações. Ira revela desejo e faz pedido a Oron. Ela diz, eu quero estudar, e preciso do seu apoio. Dona Fife diz que estou na sua sombra, e percebo que ainda não tenho um trabalho relevante, e não sou formada ainda, então te peço, me ajude com isso. Oron fica feliz e surpreso com o pedido de sua esposa. O Demirhan diz dar total apoio à sua esposa e fará tudo para ver Ira realizando seus sonhos mais ambiciosos. Ele segura a mão de Ira e diz, estou com você para tudo, pode contar comigo. Se você quiser, coloque o mundo aos seus pés, escolha qual faculdade deseja fazer, deixe o resto comigo. Ira sorrir feliz com o apoio de Oron. Algum tempo depois a Fife fica desconfiada de neve e questiona se ela está gostando de seu filho. Percebi que você tem tentado se aproxima de meu filho, então me responda, você gosta de Oron? A cobra fica surpresa e sem reação à pergunta. Algum tempo depois Oron ver Ira que está estudando tarde da noite em frente ao computador, escrevendo anotações, o Demirhan diz, assim não, você tem que ir com calma, não pode estudar tão tarde assim, vamos para a cama. Ira tenta justificar, tenho muito que aprender ainda, depois vou para a cama. Oron perde a paciência e carrega Ira sobre os ombros, Ira sem entender pergunta o que ele está fazendo, para onde vai me levar. O Demirhan diz, eu falei que iria sequestrar você, vou te levar para meu quarto. Ira fica tímida com a atitude de Oron, que está cansado de esperar a primeira noite de amor dos dois. O leão está com fome, será que Ira vai ser a presa? Será que vai ser a primeira noite dos dois? Se também está torcendo pelo dois, comente e deixe corações. Para ficar por dentro de tudo o que vai rolar nos próximos episódios da série, colhe aí e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação assim que o vídeo sair. Dê uma conferida nos outros vídeos clicando aí na tela. Tem mais notícia da novela para você. Estou te esperando lá, e até a próxima!